Não tem que estar aqui no vagabundo. Não tem que estar aqui no vagabundo. Pessoal, este vídeo acabaram de assistir do Rodrigo Maia sendo xingado, sendo escorrachado com esses bolsuminos do inferno. Onde você vai e você encontra eles? Entendeu? Ele para se defender. O que ele fez? Um sinal assim do L. Entendeu? Representando o Lula. Aí eles ficaram mais irritados ainda. Vinha atrás dele, da esposa dele. Tem até um moleque que xingou ele também. Mas tem que aceitar que perdeu. É ele mesmo assim.